R$11.22 Rosinha, quem era que tava conversando aqui? Mas você, que eu escutei as conversas lá dali de dentro. Foi Cabeça de Fuá que passou por aqui, padre. Cabeça de Fuá? Sim. E quem é Cabeça de Fuá, que eu moro aqui há 40 anos e não conheço? Não é seu Antônio? Sim, é seu Antônio? É o Antônio. Rosinha, e o que é Fuá mesmo, hein? Ah, fuá, fuá, padre. É um bicho bem feio, redondo, com os cabelos trepados assim, entrepados assim. É feio, viu, padre? Eu fiquei até com medo agora. Ei, você tá preparado? Susejo, tô, Susejo, mas eu não sei jogar isso não, Susejo. Ah, não se preocupe não, tá aí o seu taco. Susejo, onde você comprou essas bolinhas redondas, Susejo? Essas bolas redondas eu comprei lá em Pão dos Ferros, viu? Põe, agora primeiro você bota o giz na cabeça, viu? Sim, Susejo, tá certo. Bota. Tá bom, Susejo? Ei, não é assim não. É na cabeça do taco, né? Não é na sua cabeça não. E por que você não explicou, Susejo? É assim, oi? É. Na cabecinha? É, é assim. Ah, Maíra, tô cansado. Vamos começar? Vamos. Saia, saia. Não é assim não, cavalo. É na partida. É na partida aqui. Seu Antônio, cabeça de fuar. Pera aí, pera aí. Eu vou saber quem é cabeça de fuar agora. Agora você bote a bola na boca, viu? Não! É! É dentro daqui, hum! Pronto, Susejo! Você não sabe não, né? Cuidou! Você tá com molesta? Chame, cabeça... E fuar de novo? Chame! Eu não chamei você de cabeça de fuar, não? Cabeça de fuar. Que é? Porque não chamou não? Não... Não corre não! Pra que corre? É chama e corre! Porque não é homem! Porque não é homem! Aí chama e corre! Espera aí, José, que passeio? Eita, ia bater em mim, não foi? Seu passeio está com eu, seu Sérgio? Seu Sérgio, o que foi que passou aí? O burdo de quica, seu Sérgio. Será que ele aponta ali por baixo, hein? Não sei não, José, vamos jogar, seu Sérgio? Vamos! Seu Sérgio revelou! Errou, seu Sérgio, agora é a minha tacada, chega me ensinar, seu Sérgio? Você quer que eu vá lhe ensinar? Quero! Seu Sérgio, eu vou puxar mesmo por cento, viu? Você está vendo aquelas duas bolas? E eu, seu Sérgio? Você dá uma tacada mesmo assim, olha! Você montou a cabeça de suar? Vai, seu Sérgio! Vai! Mira, seu Sérgio, mira! Estou mirando, José! Mira, mira! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, atira! Vai, homem! Vai! Vai! É a cabeça de suar? É a cabeça de suar? É? Vai, é a minha! Aí é a minha! É! Só dá uma cabeça de suar? É! Pois porra, velho! A pessoa quando começa a levar a fixe, aí começa a mudar a brilho e os outros! É! Seu Antônio, vem aqui! Sim, diga! Seu Antônio, desde que o senhor passou naquela hora que eu fiquei me lembrando como o senhor está bonito hoje, Seu Antônio! Elegante! Com essa roupa macacão bonito, Seu Antônio! Óculosão original raibã bonito! E esse cabelo, Seu Antônio! Tá perfeito, né, Seu Antônio? Já faz é dia que eu venho sendo bonito desse jeito! Com essa boniteza que eu tenho aqui, agora que eu tô agora, eu conquisto é tudo! Ah! E muito obrigado pelos alugir que você tá alugirando, Seu Antônio, viu? Muito obrigado, Rosinha! Você é uma pessoa cem por cento! De boa! De boa! Obrigado também, Seu Antônio, de nada! De nada é obrigado também! Seu Antônio, de cabeça de foie! Não! Não corra não! Pra que não fica? Não é corajosa? Chame, cabeça de foie! Chame! Ah! Corre porque não é mulher que tem a coragem! Boa tarde, Seu Antônio! Boa tarde! Você tá lá com a mulestra, véi Sefuto! Com a mulestra pra quê? Você não ia chamar eu, cabeça de foie? Você não ia chamar, eu peguei, me tirou-se, pô! Eu ia chamar você de nada, véi, sem futuro. Uma lapada dessa desse tamanho dos meus pinhaços. Eu dei e deu de novo. Assim, espera que se chame mais. Quer dizer que eu ia chamar de quê mesmo? Eu sei que você já ia chamar eu, Cabeça de Fuá. Eu peguei, mecei no cibó. Muito bem. Há nome bonito, viu? Cabeça de Fuá. Porra, não pra quem corre. Ele vai corre. O senhor me batizava. Filamena, filamena, minha filha. O que você tá fazendo aí com esse cerurá? Papai, é um ensaio fotográfico do senhor. Hã? Um ensaio fotográfico. Pois vamos à primeira. Eu só gosto de retato bonito. Eu tenho que ficar bonito nessa fotografia. Passou a foto, papai? Vixe, ficou linda essa. E essa? Perfeito, papai. E aí é linda. Essa outra. Vixe. Em pé. Por isso que mamãe se apaixonou. Uma lindeza dessa. Seu montanha, Cabeça de Fuá. Papai, e a pose pra candidatura do senhor? Vai ser essa, minha filha. Vixe. Vixe. Ah, coisa linda. Chame, Cabeça de Fuá. Chame. Chame mais. Você viu isso, filamena? Vai de tatão. Não vai de papai, não. Cabeça de Fuá. Onde é? Cabeça de Fuá. Cabeça de Fuá. O que você tá fazendo aí? Você tá vendo aí? Você tá vendo aí? Você tá vendo aí? Cabeça de Fuá. 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 Não pode espalhar o Cabeça de Fuá. Filamena. Pare de deixar uma sanção de Cabeça de Fuá. Senão ele me mata. Cabeça de Fuá. Cabeça de Fuá. Ele cateou o colo. Cabeça de Fuá. Vixe, papai. Viu? Por que você também não presta igual? Ele não presta é o senhor. Cabeça de Fuá. 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 Aí tem homem, Cabeça de Fuá. Aqui tem homem. Desça, Cabeça de Fuá. Desça. Suba, Cabeça de Fuá. Suba, Cabeça de Fuá. Você nem diz por que eu não posso subir. Você só diz por que tá com a de Fá, no Feito. Cabeça de Fuá. Cabeça de Fuá. Cabeça de Fuá. Cabeça de Fuá.